E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, tá? Esse aqui é o Moreno da edição, esse aqui não é o Moreno que tá gravando o Reject. O que tá acontecendo é o seguinte, eu fui, gravei os meus vídeos lá no escritório de Boinha e simplesmente quando eu cheguei aqui no quarto pra editar, eu acabei descobrindo que o áudio desse Reject de agora ficou todo bugado. Literalmente não tinha salvação. E aí o que é que eu resolvi fazer? Vim aqui, só pra avisar isso pra vocês antes do Reject realmente começar, eu vou deixar o áudio, o único áudio que pegou na verdade foi o áudio da câmera, né? Então eu vou deixar esse áudio da câmera bem baixinho só pra vocês não acharem que eu vou tá falando uma porrada de idiotice mutado. E assim que acabar o Reject eu volto basicamente resumindo tudo o que eu falei lá no escritório, só que tipo aqui no quarto com o microfone decente, beleza? Reject 3. Let's go. Olha, voltou pra... Voltou pra meta básica. Ué? Alô? Alô? Então só rapaziada, como é que vocês estão? Só passando no comecinho do vídeo aqui pra avisar vocês que eu tô fazendo o sorteio de um fone lindão da Redragon, que é esse daí que tá aparecendo pra vocês agora. E se você quiser participar desse sorteio, basta você clicar no primeiro link que vai estar aí na descrição e seguir passo a passo lá. Basicamente o que você tem que fazer é seguir o meu perfil da Redragon no Instagram e marcar 3 amigos na publicação oficial do sorteio. Lembrando que quanto mais pessoas você marcar, quanto mais comentários você deixar, mais chances você tem de ganhar, demorou? Então é isso rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo. Chupacu, tem o, tem o, o chupacuzinho. É o chupacu, chupacuzinho, porra! Isso! Elevador, eleva, elevador! E essa tela quebrada aí, velho? Pra colocar no cu de quem pergunte. Eu tô com pouca vida. Ah! Big Pog. É que não dá pra construir ou não. Se eu, mano, se eu fui desempado. E você tava mal posicionado pra caramba, meu brother. Você tava mal posicionado. Alô? Nada? Nada. Vai aqui, nada. Sempre bem, se ficou mudo. Fica mudo. Mano, não compro. Mano, que se é um modo borogodó, mano? Pô, céu, sabe o que você faz, mano? Tira 100 reais e se compra o listificador e dá pra mulher, mano. Problema resolvido. E eu não compro. Eu não compro, filho. Desse jeito, eu não compro. Mas olha só, você que tem a arma mais da hora do seu time num segundo round, tipo essa alg, não invente de dar uma alg sem ter chance do cara pegar, tá ligado? Do seu time, velho. Olha a merda, velho. Agora a arma mais forte do CT tá com o cara de TR. Ele deveria jogar fora essa alg, velho. Que isso, gaú? O que é igual é esse, mano? Puta que pariu, velho. Imagina quando o cara chegar aqui, velho. Teve uma vez que eu tava no poço ali do China ali, tá ligado? Tem a loja de arma aqui, do lado aqui? Aham. Tava de genovévia lá. Eu tava lá dentro comprando comida. Do nada o poço explodiu. Beleza. Não, clima isso aí, velho. Clima isso. Pelo amor de Deus, clima essa porra, velho. Clima essa porra, clima isso. Ai. Saiu, viu? Ai, meu Deus do céu. Clash tá acabando com o jogo, mano. Por enquanto. Olha isso, como é que passa nessa porra? Cara, é muito apertado nisso, velho. Olha a escada, olha a escada caracol do lado de fora. Opa, beleza? Tranquilo, mano. Caralho, pior que eu falei com o moleque, ele levantou a mão, cê viu? Caralho, moleque, gente boa demais, mano. Ah! Filhão, se eu tô vivo é porque Deus que... Errado comer carne de macaco? Não. Errado é passar o pipi na mãe quando vai colocar roupa suja pra lavar no tanque, porra. Não abre, não. Tá, eu vou abrir, velho. Vem. 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 Hum. O meu celular vibrou agora, quase que eu morri. Foi combinado isso. Muito, muito bad, muito bad. Ó, ele não tá com a serra ligada. Na porra menor! Salve MF. Biomika. Como tá? Sincronia e qualidade, rapaz. Boa. Como é que eu saio vivo disso? Eu não sei. Ela já subiu. A mulher autônima aqui, mas esqueceu que eu sou uma karma, né? Que não morre. Clipa, clipa, clipa isso. Tomar no cu, velho. Não, você vai ver, mano. Você vai ver tudo as fitas sozinho. Quer ver? Se eu vou cair na água aí, quer ver? Tomar tiro, mano. Ó, é o que eu tô te falando, mano. Três. Dois. Um. Falei! Sai, desgraça! Deixa eu te sobreviver, mano. Morreu. Ah, mano. Morreu. Tô vendo ele. Bravo! Corre agora! Uhul! Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Caralho, eu dei de cara com a Ash! Tô vivo, não. Ó, o cachorro. Vai ficar aí mesmo? Não. Não, então sai, ué. Não. Beleza. Vale mais a pena. Eu queria a skin da Mami, né? Que? Que é a skin que eu queria. Tá vendo? Quem rodou? Ritmo fatal, colheita. Pelo que eu entendi. E aí, otário! Pelo que eu entendi... Otradinhos. É tão alto! Esse é aquele molho que eu te servi. Nunca vi isso. Parece um petróleo. Pera, vocês perceberam tudo bem, né? Eu sei que eles se viram. É, não vou tirar foto mais não, mano. Senão dá merda, ó. Tá. O legal foi o cara de choque dele no final. Vamos lá. Mano, o que que tá acontecendo com o Gabi Peixe, velho? Literalmente tem o quê? Três, quatro clipes desse homem só nesse vídeo. Aqui de sincronia. Muito momento de sincronia perfeita, cara. Que porra é essa? Primeiramente, teve um molequinho, a família toda, dando joinha pra ele ali, né? E logo depois daquele momento dele falando exatamente as mesmas palavras que o Jaqan enquanto ele tava vendo o vídeo. Isso me deixou com um pouquinho de medo. Vou mentir não, tá? Eu realmente fico assim, ué. Esse... Essa sincronia tá grande até demais. E agora com relação àquele brotherino que tomou aquela snipada, né? No Fortnite. Parceiro. Velho, ele se posicionou muito mal, velho. Ele ficou com o ângulo totalmente aberto, com o Hanground disponível, velho. do... Tipo, tem muita gente que fica arriscando se curar em um lugar perigoso assim sem... Sem medo. Sabe? Mas, brother... Não, não. Não chama o Karma. Você chamou o Karma. Você... Literalmente chamou ele assim, ó. Ô, Karma. Chega aqui rapidão. Vai me... Vai atrapalhar minha live aqui rapidinho. Aí você tomou o tiro e já era, velho. Era só dar dois passinhos pra trás ali. Você tava safe, matava todo mundo, ganhar uma partida, mano. Mas, enfim, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês daqui a pouco até lá. Tchau, tchau. Fui.